Olá, inscritos apaixonados pelo futebol, seja bem-vindo. E agora o assunto é Atlético Goianiense e Vasco. O Vasco encara nessa noite, daqui a pouco. O time do Atlético Goianiense precisa vencer, precisa somar, pra subir na tabela, pra distanciar do Z4, porque o Z4 é a sombra, o Vasco, desde o ano passado. Então vamos torcer para que o Vasco consiga uma vitória. Deixa seu joinha, créditos ao ESPN Brasil, ao Disney. A presença... Explica melhor. Porque a presença dele dentro de campo já atrai a marcação dos adversários. Fato. E às vezes ele não brilha como jogador, mas ele brilha como finalizador. Então, jogar bem e jogar mal, pra ele não funciona muito. Pra ele funciona é marcar os gols, fazer os gols. E uma coisa que ele está apresentando nesse momento é a liderança do grupo. Ele está comandando a rapaziada lá. E isso está muito positivo, o time está reagindo muito bem. Mas pega uma... Pra mim, hoje o jogo é muito taco-ataco. Ou seja, vai ser empate pra você. Não, eu vou depois, eu vou falar o resultado, né? Já, já o resultado. Eu só queria fazer... Fala, Mauro, fala. Não, não, eu estava lendo aqui o Bancina, é isso que eu estou falando, né? Cada jogo ele vai tentando mudar. Ele agora hoje vai fazer com linha de quatro, que ele fez três aqui contra o Palmeiras, achou que não funcionou. Se porque aqui não funcionou assim, né? Em dois minutos o Palmeiras fez dois gols no segundo tempo, né? A coisa é que se ele segura mais, podia... O Estevão quebrou o esquema. É, quebrou o esquema. Não tem um jogador desse jeito, né? Desse nível. Mas ele está... A última sonora dele, a última declaração dele é que vai jogar 90 minutos em cima do Vasco com intensidade. Então, assim, não vai esperar o Vasco assim, sabe? Eu acho que o jogo é... Ainda mais com a torcida empurrando, porque é o seguinte, a situação que está... Inclusive, eles estão contratando Joel Campbell. Jogou três Copas do Mundo pela Costa Rica, né? Ah, a gente tem um anúncio aí para dar uma olhada. Interessante essa contratação, né? É bastante diferente, né? Chamou a atenção. Assim, pelo menos, é um nome, né? Ah, está ele aí, ó. Campbell, é do Dragão. Nem sei quantos anos ele está, se ele ainda tem bola para ajudar, mas com certeza o Dragão não foi atrás dele à toa. 33 anos de idade. 33, não, dá para jogar ainda. Tá bom. E hoje está estreando, eu não lembro mais a escalação que a gente pôs, citei o Hurtado e o Janderson. Tá, o Hurtado vai, o Janderson também. Então, são duas estreias. São duas estreias nesse time aí, enfim. É. Tentativa do Mancini. Porque do jeito que está, gente, nós estamos, eu tenho repetido aqui, caminhando para o final do primeiro turno. O Atlético tem 11 pontos, se eu não estiver enganado, hein? O Atlético tem 11 pontos e ainda não venceu em casa. E hoje é a 17ª rodada para ele. A 17ª rodada, deixa eu ver se tem algum jogo faltante do Atlético Goianiense, 16 já para 17 hoje, é isso mesmo. Você entendeu? Com 11 pontos, gente. Tenho mostrado muito o exemplo que aconteceu com o Corinthians, que fechou o primeiro turno com 26 pontos e caiu ainda. Tudo bem, fez o segundo turno horroroso, fez menos pontos ainda no segundo turno. É, então, se fechar o turno aí embaixo, essa é a briga de Corinthians, que agora deu uma respiradinha, continuou lá embaixo, porque pelo menos ganhou, né, em casa. É o que o Atlético Goianiense tem que fazer, porque não tem milagre, gente. É pontos, o Grêmio e o Fluminense. Essa frase é ótima. Não tem milagre, são pontos. Inclusive, hoje é um jogo de 6 pontos, né? Não tem. É, 6 pontos. Essa é uma coisa que não vai para um, vem para o outro. Não existe. Não, porque o Vasco não está na briga. 20 pontos. 20. O Atlético tem 11. São 9 pontos. Aí, se o Atlético ganha, soma 3 e o Vasco não soma 3. Aí diminui, né? Essa de 6 pontos, eu acho que é quando mais, entre times que estão lá, vem a faixa ali, né? 6 pontos, sem nem se fosse Corinthians e Grêmio agora, né? Mas o Vasco perder para um time ali de baixo, aquela coisa que a gente fala do Vasco escapar, é não perder para esse time. É não perder para esse time. Os times que estão abaixo dele. Porque ele ganhando ou não perdendo, esses times ficam ali. Com todo, assim, o Vasco é grande demais, o Pedrinho está reestruturando ali, estão buscando contratação, trouxe, é claro, o Coutinho agora, dá essa esperança, essa expectativa para o torcedor. Concordo com tudo isso. Lindo. Eu trabalhei no Vasco, né? Fui tratado com muito carinho pelo torcedor do Vasco. Aprendi a gostar do Vasco também. Mas a briga do Vasco ainda não é lá na parte de cima. Ainda é de sair da zona da confusão, como diz o Vanderlei. Por mais que teve contratações. Não é essa empolgação. Agora vamos para o G4. Vai fazendo os seus pontos. E os pontos são hoje. Esse tipo de jogo para o Vasco, fora de casa. Não vai estrear no Fluminense. O Fluminense é o último colocado. Com essa cara dele assistindo os jogos no Maracanã. É preocupante, né? Se encossando cabeça. Enfim. Não, lógico, o cara chega. Com o nome que ele tem, com a história que ele fez no mundo todo. E construída também no Fluminense. Olha para o jogo e fala, pô, não é possível que eu vou estrear no Campeonato Brasileiro depois de X anos que eu fiquei fora e meu time ser rebaixado. É muito lindo. Fecha de 50 mil pessoas. Record. Tem que estar preocupado, sim. Para a apresentação dele. Entrei no papo aí de rebaixamento. Tudo que assim. Os caras do Vasco estão ali, pô, que legal. O time melhorou. A gente falava assim, pô, imagina o Coutinho. Ele deve estar analisando para aceitar ou não a proposta. Por mais que tenha o amor pelo Vasco, a gratidão pelo Vasco, mas o cara também tem um nome assim. Ele não quer vir para ficar brigando para não cair. Sim, sim. Ele quer brigar por título. Então, eu acho que a expectativa para ele, para o Souza, para o Alex, pô, o Vasco deu uma melhorada, ganhou mais opções. O Paiva arrumou o time. Estrear num time assim é muito melhor, gente. É muito melhor. Aí, com esses caras, eu acho que até o Paí vai conseguir render mais também. Por mais que alguém tem que correr para ele, tudo bem. Mas o nível técnico aumentando é outra coisa, né, Pascoal? O Paí, pela qualidade que tem, juntando com o Coutinho, gente, a dupla é espetacular. Isso é uma dupla para fazer barulho no Campeonato Brasileiro, pela qualidade dos dois. A gente sabe que alguém vai ter que correr por eles. É natural que isso aconteça. Porque eles têm muito talento na parte ofensiva. Então, de repente, o Watson ou o David vão ser esses caras que vão contribuir mais. Eu acho que um dos dois vai sair. Ou o Watson ou o David? Você não acha que... Você está dizendo que para entrar os dois no time, né? Para jogar os dois juntos, alguém tem que sair, né? Um dos dois da beirada vai ter que sair. Eu acredito que ele vai tirar dois volantes. Eu acho que nessa situação do Vasco, do jeito que o Vasco está composto, eu acho que ou joga o Paê ou joga o Coutinho. Você acha que não joga os dois juntos? Acho muito difícil. Pela composição que o Vasco tem adotado. Pelo posicionamento que o Vasco tem adotado. Em alguns momentos, nesses últimos jogos, contra o Fortaleza, contra o Corinthians, o que a gente viu? O Vasco adiantando... Olha como é a situação do treinador, né? O cara está iniciando a carreira dele. Estava numa dificuldade. Olha assim... E aí no Paê machucou. Não tem nada. O Paê, aí eu arrumo um jeitinho... Agora ele ganha jogadores com muita qualidade e agora, como é que eu vou fazer para jogar todo mundo junto? Como é que eu vou arrumar... De botar esse cara para jogar e o time não ficar exposto? Não ficar vulnerável? A sua preocupação é essa, né? Vai jogar os dois? Quando tiver sem a bola, como é que vai ser essa postura? Quem é que vai fechar ali? Ah, eu não quero saber, tem que arrumar um jeito. Eu sei que muita gente... Tem que marcar o adversário. Não, calma. Tem que jogar. Tá. Daqui também eu falo. Eu também. Eu que vou assistir um jogo do Vasco... Pô, tomara que jogue o Paê e o Coutinho junto, hein? Que qualidade, que bonito. É, mas os caras sabem que quando perder a bola vai ter que ter o... Eu vou te falar, e eu acho que vai sobrar para o David ainda, porque o Piton passa mais do lado esquerdo do que o lateral direito do Vasco. Então, tá... Do que o Paulo Henrique. Tá arriscado sobrar para o David ainda. Vamos ver. Hoje não tem nem Paê, nem Coutinho. E o Vasco joga fora de casa. Dito isso, presidente. Dito isso, primeiro eu queria dar boa noite a todos vocês, que a gente começou o programa hoje, ninguém deu boa noite para ninguém. Jura? A gente ficou emocionado e foi no letra, é isso? As pessoas querem o nosso boa noite, tá? Então, boa noite, Dani, Zinho, Pascoal, boa noite. É o homem do tempo, né? É o senhor do tempo. Não dê boa noite hoje, pô? Como é que é isso? E parabéns pelo tetra, viu, tetra? Obrigado. É o seguinte, é... Jogo lá? É. 2x1 para o Atlético Goianiense. Zinho. Boa noite, fã de esporte. Estou emocionado, hoje é o dia do tetra, 17 de julho. Um beijo, um beijo para vocês também. Vocês também são tetra. 2x1 para o Vasco. Pascoal? 1x0 o Atlético Goianiense. 1x0 o Vasco. Então, para a gente... 2x1 para lá e 2x4. É, já vou falar... Hoje tem ninguém em cima do muro aqui. Não deu muro, né? Não teve um empate, não. Esse é um jogo que não vai ter... Esse é um jogo que é ruim para todo mundo. Ninguém vai topar empate. Alguém vai sair, gente. Olha a pontuação que eles estão. O Vasco, claro, muito melhor, com 20. O Vasco tem pela frente. Depois o Atlético Mineiro fora de casa. E o Cuiabá em casa para fechar o turno. É o que o Zinho falou. Os caras devem contabilizar 3 pontos hoje. 3 contra o Cuiabá, para ir a 26, sei lá. Porque aí fala assim, ó. Segundo turno, no mínimo, a gente repete essa pontuação. Saímos. Saímos fora. Tem que repetir. Mas, enfim, vamos ver. Mas vamos ter empate hoje ainda. Eu já estou lendo ali em São Paulo. Onde é que vai ser empate? Vai ser no Morumbis? Vai ser no Newton Santos? Me dá a imagem dos dois aí. Vai ficar sem isso, não. Para o Mauro Naves já em 100 anos. Ela não vai ficar sem isso, não. Ela vai ter um empatezinho que eu vou largar. Então, os comentaristas aí acham que o Vasco não vai conseguir a vitória diante do Atlético Goianiense. Vai ser um jogo difícil. E é fora de casa ainda. O Atlético Goianiense também precisa vencer para se distanciar do Z4. Vai ser um jogo difícil. Deixe seu joinha, seu comentário. Se inscreva. E até o próximo vídeo.